A Força de Prontidão da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada realizou um inédito ataque no turno em seu terceiro ciclo de certificação em 2022. Foi extremamente eficiente o ataque, um movimento tático no terreno muito bem coordenado, muito bem realizado e sincronizado. Para que todas as ações tivessem êxito durante esse ataque noturno. É um movimento, é uma operação muito difícil de ser realizada já na luz do dia e extremamente difícil em condições meteorológicas adversas como é à noite. Inclusive nós tivemos o apoio aéreo da aviação do Exército que realizou também de uma maneira sincronizada esse ataque. Foi uma oportunidade de a Brigada fazer um ataque noturno inédito, um ataque coordenado de uma FT com um OVN. E realmente isso para nós certifica a Brigada como uma força de defesa, uma força potente, a força mais potente da 5ª DE, uma das mais potentes do Exército. Certifica a Brigada nessa operação de defesa externa e certamente como eleva o nível da Brigada, da DE e do Exército como um todo. O exercício simulado de alta complexidade mobilizou 108 viaturas blindadas, 144 viaturas não blindadas e 1.200 militares. A operação ocorreu no terreno movimentado da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, em Ponta Grossa. E foi finalizada na madrugada desta sexta-feira, 20 de maio. As tropas da Força de Prontidão, no âmbito da 5ª Divisão de Exército, estão em um nível de excelência notável e aptas para cumprir qualquer missão no Brasil ou no exterior.